Pastor Dalmasso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, vereador Dut, líder do PCdoB. A todos os nossos amigos. Também temos que mandar para os nossos internautas, né? Que sempre nos ligam dizendo, mande um abraço para a gente, nós estamos ligados, né? Para todos que estão nos assistindo online a sessão. Vereador, eu gostaria de me direcionar ao presidente. Se foi lançado o nome do nosso presidente a deputado, eu creio que não devemos deixar passar o cavalo selado. É fazer nome. É fazer nome, não perde nada. Vossa Excelência, você tem um sonho lá na frente, esse sonho tem que ser conforme Galgão devagarzinho. A gente olha para o nosso grande presidente Lula, quatro vezes ele foi até conseguir. Eu, então, era candidato a vereador, o doutor, é... Foi prefeito, Zé do Carmo. Foi candidato a vereador, não ganhou, né? Na aposta, candidatou a deputado, também na aposta foi prefeito. Então, parabéns, Vossa Excelência. Foi um bom nome. Eu tenho certeza que Calcaia só tem a ganhar. Estamos recheados de bons nomes de Calcaia, de filhos de Calcaia, 180 mil eleitores nós temos em Calcaia. Que bom seria que todos votassem nos nossos filhos, nos filhos de Calcaia, os calcaenses. E assim viesse a ser, né? Quem sabe um futuro, como o vereador Deusinho também tem um desejo, Vossa Excelência. E assim é posição. A gente vai galgando as posições. E eu lhe parabenizo, eu tenho certeza, se Vossa Excelência abraçar, é um pouco assim difícil, porque o PNDB é muito alto, né? É pesado. Pode indicar o Calcaia, vai dar o mesmo nome, né? É, faz nome. Faz nome, por exemplo. E o nome não perde nada. Vai perder o quê? Está aqui no comando, na presidência, o negócio vai levando, e vai só conseguir. Então, parabéns. Obrigado. Eu sou um torcedor de Vossa Excelência. Obrigado. Porque eu sou, nesse lado, eu sou muito bairrista. Posso tratar errado dessa maneira, mas eu sou muito bairrista. Eu puxo mais para, primeiro para os nossos. Primeiro para os nossos. Depois, né? Se a gente tem de casa, vamos de casa. Porque se os de casa estiverem lá... A brasa é para o nosso sardinha, né? É. Se os nossos estiverem lá de casa, vão defender o nosso município. Trazer para cá, porque o município é grande, e Calcaia está numa alavancada, e Calcaia vai crescer muito, muito, muito mesmo. E precisamos de homens e mulheres, né? Que tenham compromisso com o município para trazer as melhores para o nosso município. Parabéns, Vossa Excelência, por ter tocado esse assunto. Leve meus parabéns ao presidente do PMDB, o partido de nome, por ser lançado também agora o...